Eu, Leandro, te recebo, Elaine, por minha esposa, e lhe prometo, diante do Senhor e da nossa igreja, ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amar-te e respeitar-te, todos os dias de minha vida, por meu amor e minha fé, e diante da palavra de Deus, te entrego a minha vida e meu ser. Amém. Música Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria Sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar É com muita honra e orgulho Que a gente recebe todos vocês Desculpa tão especial nas nossas vidas Poder compartilhar com todos vocês Essa data tão especial pra nós E eu gostaria de agradecer muito Muito mesmo Por cada um de vocês Pargo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria Sei que há Sei que há Uma história pra contar Domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria Sei que há Uma história pra contar Pra contar Pra contar Me vai morrer Toda de branco no altar Toda de branco no altar 倒 Toda de branco no altar Fim